Então, como investir na bolsa, tá? Primeiro eu vou te ensinar, tá? Aonde ir. Você vai entrar lá no Dr. Google, o google.com.br e digita lá Bovespa. Segundo, você entrou no site da Bovespa, vai lá em empresas listadas, tá? Empresas listadas, clica lá. Vai aparecer um ROL, A, B, C, D, E, F, G, H, não sei mais que letra, lá em números também. Você clica lá em letra A. Aí vai aparecer várias empresas listadas, uma a uma. Aí você vai lá e escolhe uma. Vamos supor, A, E, S, T, E, T. Beleza? Clica nela. Aí vai aparecer uma página, você clica lá em relatórios financeiros, ó. Clica. Aí você, relatórios financeiros, você corre pro final da página, vai lá, demonstrações financeiras por período, e no final da página. Clica lá. Clicou em demonstração financeira, pronto, já chegou aonde eu queria. Você vai acessar os próximos vídeos meus, que vão ajudar você a avaliar a empresa, ou as empresas, ou todas de preferência, porque aí você pega o hábito e o costume. Olha, eu não sou corretor, tá? Nem quero o dinheiro de vocês. Só quero ensinar, quero ajudar vocês mesmo a investirem na Bolsa de Valores. Então, se vocês quiserem aprender, sigam aí meus próximos vídeos, que eu vou ensinar primeiramente a análise fundamentalista feita por Warren Buffett, o segundo maior bilionário, tá? Do mundo. Então, se vocês quiserem aprender, sigam aí meus próximos vídeos,